Olá amores, a paz do Senhor a todos, tá gente? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal, minha gente. Como vocês já viram aí, vamos ter mais um vídeo de achadinhos, porque eu sei que as donas de casa amam. Eu sou uma dessas, quem é que não gosta de saber onde é que tem uma promoção? De repente tem uma loja perto da gente e a gente não sabe que tá com promoção, então esses achadinhos são maravilhosos. E vai ser mais uma vez nas lojas americanas, porque gente, a loja é muito grande, muita promoção, não tem como gravar tudo num único vídeo. Então eu espero muito que vocês gostem, inclusive se vocês quiserem que eu volte lá, gente, eu volto com muito amor e carinho, tá certo? Porque eu queria gravar eletrodoméstico, queria gravar coisas de cama, mesa e banho, mas num único vídeo fica complicado. Tem gente que não gosta de vídeo muito longo e eu gosto de mostrar muitas coisas, mas é isso, espero muito que vocês gostem. Essas americanas que vocês vão estar vendo essas promoções dessa vez é a Americanas do Shopping Guararapes, que fica na cidade de Abóton dos Guararapes, próximo aqui é o Cabo de Santo Agostinho, tá minha gente? É uma cidade aí próxima uma da outra, então a gente foi dar uma passeada por lá, aproveitei pra gravar várias coisas pra vocês, diferente do vídeo anterior, né, que já tem vídeo de achadinho aqui nas americanas. E dessa vez eu fui lá pra aquela parte, sabe, que tá maravilhosas promoções, gente, com coisas de lavanderia, sabor e pomo, gente, tanta coisa barata. Mas também vai ter muitas coisinhas de casa também. Então já deixa teu like aqui pra mim, pra que o YouTube entenda que vocês estão gostando e recomenda pra outras pessoas, tá certo? Se é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, se puder, deixa um comentário pra saber o que vocês tiveram por aqui, comenta se vocês estão gostando, se vocês querem que eu volte na loja, o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos, pra que eu venha melhorar a cada dia aqui pra vocês, tá certo? Então é isso, minha gente, muito obrigada a vocês que já me acompanham, muito obrigada pelo carinho, continuo ajudando essa família a crescer, que é como, minha gente, compartilhando esse vídeo com amigos e familiares, não só deixando o like também e deixa teu comentário como sempre, tá, minha gente? O meu Instagram eu vou deixar passando aqui na tela pra quem não me segue por lá e me acompanhar e o link eu vou deixar fixo no primeiro comentário. Não só o link do meu Instagram, mas também o link da playlist que eu tô fazendo aqui pra vocês, desses achadinhos que eu acho super bacana e são achadinhos que não terminam de um dia pro outro, então dá tempo você ir aí aproveitar, caso você esteja precisando de alguma coisa, tá, gente? Esse vídeo não é pra motivar você a comprar, e sim de promoções, pra que se você tá com condições, tá precisando, não tem nada melhor do que a gente comprar quando tá em promoção, né, minha gente? Então é isso, bora lá pro vídeo que tá bem bacana, espero muito que vocês gostem, vamos lá, minha gente. Minha gente, vou tentar gravar algumas coisas pra vocês, não tem som na loja, porém tá com bastante barulho, mas vamos ver se dá certo. Vou começar mostrando aqui esse sabão líquido ala, minha gente, de 700ml por R$11,49, que é esse daqui, o ala, tá certo? Tem várias fragrâncias, né? Então, o brilhante, gente, olha só, o brilhante, ele tá aqui, minha gente, por R$10,99, olha só, o brilhante, ele é 900ml, quase um litro, tá por R$10,99. O homo, tá, gente, o refil do homo, tá 900ml também, por R$13,99. Acho que tá um preço bem bacana, tá, minha gente? Acho que tá o preço bom, o homo, olha só. Ia mostrar aqueles dali, mas tá tudo sem o preço aqueles, tá? Então, eu mostrei esses refil aqui pra vocês. E esse daqui, minha gente, que eu não conheço muito, essa marca, ó, bebê, se eu não me engano, lava roupas, 700ml, ele tá por R$9,99, tá, gente? Desse daqui, ó. O mobiju tá sem o preço. Olha só, minha gente, agora tem essas lixeirinhas inox, a minha do banheiro é dessa aqui, que eu já tenho há bastante tempo, tá por R$39,99. Essa é a de 3 litros, tá, minha gente, ó, de 3 litros, tá por R$39,99. Aí, essas daqui, minha gente, que são de 12 litros, ó, essas são as de 12 litros, tá por R$99,99. Essas daqui, tá vendo? Ó, 12 litros. E as de 5 litros, essas são de 5 litros, tá por R$59,99. Olha só, então tem uma variedade bem grande de 3 litros, de 5 litros e 12 litros. O mob aqui, minha gente, que é aquele mob spray, tá por R$49,90. Se eu não me engano, no vídeo de achadinhos da Ale Biscuita, também tava por R$49,90. E aqui tem um aberto assim, ó, pra você tá montando, mas tá por R$49,90. Esse aqui. Olha, minha gente, achei esses amaciantes por aqui. Esse é o mobiju, mobiju de 1 litro e R$700,00 por R$9,99,00, ó, gente, por R$10,00. Aí tem esse aqui, dessa marca, que eu não conheço muito, que é o NIC, eu acho que é assim que fala. E aqui, esse é de 2 litros, tá certo? Por R$10,99. E aí vai ter uma variedade bem grande. E aqui, né, esse maravilhoso aqui, bem concentrado, que é o, deixa eu ver aqui, gente, R$11,99,00, de 450ml. Ó. E os de 900ml, minha gente, tá por R$21,99, tá? Os Downs. E aí vai ter várias fragrâncias, né? Várias fragrâncias aí pra vocês. R$11,99,00, os de 500ml, deixa eu aproximar pra vocês verem. E 450, na verdade, 450. Sabão em pó, tá, gente, brilhante, é o de 2,700ml, tá por R$24,99,00. Os pacotinhos aqui, gente, do sabão em pó, ala, 5 em 1, tá? Esse daqui é o de 500g, tá por R$5,99,00. E esse daqui, que é o de 800g, o ala também, tá por R$11,99,00. O brilhante, gente, de 800g, tá por R$17,99,00, de 800g. E aqui, o homo, tá, de 2,200g, tá por R$27,99,00. E esse daqui, de 1,600g, homo também, tá por R$20,99,00. Aí agora aqui, minha gente, a caixa, ó, a caixa de 1,600g, aqui, ó, 1,600g, ó. R$20,99,00, desse daqui, ó. Esse daqui também, tá, 1,600g, tá por R$20,99,00. Esse aqui também, R$20,99,00. Esse daqui, gente, que é mais pra roupinha infantil, né, é, roupa, pra roupa mais delicada. Tá por R$24,99,00, de 900ml esse daqui. Aí tem dessa marca aqui, que é a Coquel, que eu falo, não sei se eu tô falando o nome certo, mas esse aqui é de 1 litro, tá por R$35,99,00, tá? Ó, R$35,99,00. E o homo aqui, esse daqui, ó, minha gente, pra roupa delicada de coco também, esse aqui é o de coco, tá por R$24,99,00. E aqui, esse aqui, da Ariel, minha gente, tá R$25,99,00, de 1 litro e 200,00. Ó, de 1 litro e 200,00. E o Ala aqui, esse é do Ariel, R$43,99,00, de 3 litros. E o Ala tá por R$26,99,00, de 3 litros. O Brilhante, de 3 litros, tá por R$27,99,00. E tem esses kits aqui, gente, da Brilhante, ó. Esse aqui é pra diluir na água, tá, gente? Esse aqui é o refiozinho. Pra você diluir e encher aqui a garrafa, tá? Vem aqui, você dilui e enche a garrafa de 3 litros, tá? Com esse aqui, de 500ml, você vai encher esse aqui de 3 litros. E aí, tá por R$32,99,00. O homo aqui, esse aqui, Ultra Power, de 1 litro e 800, R$29,99,00. Ó. E esse daqui, o homo, de 3 litros, ó. 3 litros, tá por R$37,99,00. E esse daqui, minha gente, olha só. Esse homo aqui, de 1 litro, olha só. Tem esse aqui, tá por R$14,99,00. De R$39,99,00, por R$14,99,00, minha gente. Olha só. Tem esse aqui. E esse. Aqueles potinhos que eu tinha mostrado no outro achadinho da Americana, tá por R$2,99,00. Cada um, tá, minha gente? Tanto o tamanho de 150ml, como de 380ml também. E tem lâmpadas, amores, de todos os preços aqui. Depende da que você quer. Mas tem R$3,99,00, tem de R$7,99,00. E por aí você vai escolhendo, mas nessa média de valor aí, tá, minha gente? Ó. R$14,99,00. Depende da potência da lâmpada, eu acredito. Então tá aqui, tá, gente? Esse rolo aqui, ó, gente. Vem dois... Vem dois rolos aqui. Vem o rolo, né? E o refil também, por R$9,99,00. Prendedor de roupas, tá, minha gente? Olha só. Prendedor de roupas com 12 unidades. Colorido. Por R$5,99,00. Tem esse espelho aqui, minha gente, que é um espelho portátil de mesa com LED branco. Contém um espelho. Olha só. Ele é assim, ó. E ele tá por R$29,99,00. Vou mostrar umas peças da Cosa pra vocês, que é um plástico, um material muito bom. Vai ter esses porta-detergente com um lugar pra colocar a bucha. O R$14,99. Tem no vermelho, tem no... Isso aqui é quase um avelã, sabe, gente? Quase um avelã. Tem no preto também. E vai ter também as lixeirinhas, gente. Essas vão ser os valores. Essas daqui. Mas tem essa outra, a lixeira express. Que ela é assim, dessa forma. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês, ó. Você pressiona aqui a tampa. Essa daqui tá por R$42,99,00, tá, minha gente? Essa daqui. E ela é de 5 litros. Tem nesse tom mais avelã. E tem no preto também, minha gente, ó. Tem no preto. Essa é de 5 litros. Aí vai ter esses modelinhos aqui, mais básicos. Tá sem o preço. Essa é aquelas que eu mostrei pra vocês de 3 litros. Que tá por R$39,99. Aí vai ter esse modelinho aqui, ó. Que não tá em promoção. O dispenser por R$35,99. Tem esse outro modelinho de lixeira aqui. De 2 litros e meio de capacidade. E ele é assim, dessa forma, minha gente. Tá vendo? R$24,99. R$24,99. Gente, vou mostrar esses sacos de lixo aqui pra vocês. Tô tentando mostrar coisas diferentes do vídeo anterior. Pra não ficar tão enjoativo. E aí você já vê as promoções. Esse aqui contém 60 sacos, tá, gente? Pra balde, né? Pra lixeira aí de 15 litros, né? De 39 centímetros por 58. Então vem 60 sacos. Por R$9,99. Era R$29,99. Aí vai ter uma infinidade. Uma variedade bem grande de sacos. Eu tenho esses paninhos aqui também, ó. Tem do saco azul. Pra balde de 30 litros também. Ó. Pra balde de 30 litros também esse daqui. E vem 30 sacos esse, tá? R$14,49. E aqui o paninho multiuso, gente. Olha só. Esse paninho multiuso aqui. Vem 30 unidades. Esse aqui. Aquele paninho multiuso que a gente usa bastante. Por R$19,99. Vaqueros, Tramontina, tá, minha gente? De 24 peças. De R$84,99. Por R$59,99. Tem nesse verde aqui. É um tom de verde. Ai, gente. Deu... É um verde muito bonito, tá, gente? É um tom de verde. Tem no vermelho. Tem no azul marinho. Ai, vai ter nesse rosê aqui. Muito bonito. Tem no vermelho. Tem inox, tá, gente? Tem desse inox também. Lembrando que esse aqui é 24 peças. Esse de inox é 20 peças. Mas eu não tô vendo o valor dele aqui, tá, minha gente? Esse aqui de 12 peças tá por R$24,99. E ele tem no cabinho lilás. Tem naquele avelã. O inox eu não tô conseguindo ver o preço, tá, minha gente? E olha só, minha gente. Aqueles papel manteiga. Papel manteiga aqui, minha gente. Tá, ó. R$4,99. Papel manteiga. R$4,99. Aqui o PVC, que é aquele plástico filme. Que a gente gosta de colocar, né? Pra proteger o alimento. Tá por R$4,99 também. E o papel... E a folha alumínio, minha gente. Olha só. A folha alumínio tá por R$2,99. Pacotinho de guardanapos aqui, minha gente. Olha. Tá por R$1,89. Papel toalha R$4,99. Com dois bolos. Minha gente, olha os cabides. Os cabides que eu tenho mostrado pra vocês. Olha aqui esse. Com três cabides. Desaveludado, minha gente. Que é esses daqui. Três cabides. Por apenas R$7,00. R$6,99. Com três cabides. E olha só. Esses bem clássicos de madeira aqui, minha gente. Com três cabides também. Por R$14,99. Olha só. R$14,99, minha gente. Valendo super a pena, tá? Os outros ali não estão com os valores. Só desses daqui mesmo. Dei o zoom pra vocês verem. Aquele lá de cima, minha gente. Tá por R$22,99. Com 10 cabides. Aveludado. R$22,99. Com 10 cabides, minha gente. Valendo muito a pena. Esse daqui com três unidades. Maravilhoso. Com esse emborrachado aqui na cor cinza. Valendo muito a pena também, gente. Tá por R$19,99. O paredão aqui de utensílios. Que é aqueles que eu mostrei lá. Que a maioria é tudo R$12,99. Tá, gente? Esses utensílios aqui, ó. De silicone. Com o cabinho aqui no inox escovado. Aí vai ter a colher. R$12,99. Não vou focar muito que eu já mostrei. Tá certo? E aqui vai ter essa espátula. Mas ela tá no lugar errado. Não vou saber informar o valor. Mas tem várias espátulas aqui. Com cabo de acrílico. O melhor tempero é o amor. Esse daqui. Cada uma tem uma frase diferente. Mas acredito que é nessa média aí. Nessa faixa etária de preço, minha gente. Olha que lindas essas estampas aqui, gente. De brigadeiro, né? Lindo demais. Com cabinho de madeira pinos. Com silicone. E tá por R$12,99. Se eu não me engano, tá, gente? Que tá tudo aqui. Uma bagunça que só Jesus na causa. E menina, olha que linda as garrafas da Wolf. Linda, né? Tem no rosa, tem no branco, tem no preto. Não tô vendo o preço aqui. Mas eu vou consultar o preço aqui ali pra vocês. E deixo aqui na tela, meninas. Olha só, que linda. Essas são as de um litro. Aí tem as da Lior, que eu já mostrei pra vocês no vídeo de achadinho anterior. Que tem no preto, tem no nude. Ai, gente. Cada uma mais linda do que a outra. Essas daqui da Lior, de um litro, tá R$84,99, né? Já voltou o preço normal. No vídeo de achadinho anterior, tava por R$49,99. Ah, não, meninas. Essa aqui é outro modelo. Não é do anterior. Essa aqui é da Lior, que eu mostrei pra vocês. Essa continua. É R$49,99. Agora, a da Wolf, esse modelo aqui, é que tá por R$84,99. E meninas, olha que coisa linda essa garrafa. Ela pressiona aqui o botão também no meio, pra poder servir o café. O cabinho de madeira, nesse tom de rosê, muito lindo. Essa aqui é da Wolf, tá, minha gente? Essa é da Wolf de um litro, R$84,90. Minha gente, e olha isso. Olha essa verde aqui, que coisa mais linda esse tom de verde. Linda, né? E essa aqui tá de R$84,99 por R$69,99. A da Wolf canelada aqui, minha gente. Então, tem branca, tem rosa, tem esse tom de verde. Gente do céu. E as da Lior, como eu tinha falado, ó. Continua o mesmo valor, tá, minha gente? A da Lior de um litro tá o mesmo preço. Tá aí valendo super a pena também essa da Lior aqui em promoção. Conjunto com quatro balls, meninas. Olha só. Quatro balls aqui, no preto aqui, por R$9,99, quatro. E aqui também com quatro balls, sendo que maior, ó, gente, por R$19,99. Tá vendo? Esses são menores e esses aqui são os maiores. Aqui os borrifadores, que eu tenho mostrado pra vocês, ainda continua por R$8,49. Aí os balls, vai ter eles também nessa cor aqui, minha gente, ó. Vai ter nessa cor aqui, R$19,99. E vai ter no vermelho também. Esse vermelho aqui é esse preço, tá, R$9,99. Gente, o organizador com oito peças, tá, R$39,99. Vai ter nesse cinza grafite aqui, ó. Com oito peças. R$39,99. E também tem assim, no transparente. Os canecão aqui, continua, gente, ó. Pelaquele pra lua ali, R$10,99. Esses daqui. Os copos, R$6,99. Tem essa aqui, mas tá sem o preço, gente. Olha como ela é linda, mas tá sem o preço. A caixa aqui com três Marinex, ó, com três. Tá com R$59,99. Com três. E tem essas avulso, que vocês já viram, né, ó. A lasanheira ainda continua, gente, por R$44,99. R$44,99 com duas peças, assim, ó. Kit com cinco peças. A jarra, mais quatro copos, R$39,99. Conjunto aqui, gente. Esse conjunto aqui. E prato com os copos, tá, por R$59,99. Doze peças. Os copos com os pratos. Marinex ainda tá esse valor, ó. Marinex. Ó, gente, o jogo com seis copos. Desses copos básicos aqui, ó. Mas tá por R$13,00. Seis copos, gente. Olha só. Ó. Os faqueiros aqui, ó. E vinte peças, vinte peças, por R$20,99. Tem esses daqui, ó. Vermelho, azul. Várias cores, minha gente. E olha esse porta-frio, gente. Bem bacana ele, ó. Com divisória aqui, o porta-frio. Ele é da Plaisútil. Tem uma trava, tem pedação aqui de silicone. Que é esse silicone vermelho aqui. Tá por R$23,99, minha gente. Esse daqui, ó. Isso aqui com quatro unidades. Ó. R$14,99. Vou mostrar essa parte pra vocês aqui. Mas só que tá tudo fora do lugar. Os valores não batem, sabe? Eu não vou saber explicar. Vou ter que ficar procurando aqui. Pra organizar isso aqui, minha gente. Mas, né. Nos outros vídeos aí tem bastante coisa também. E olha só a branca, minha gente. Essa é a que eu tinha mostrado no outro vídeo de achadinha. Só que no nude. Aí agora eu resolvi mostrar ela em mais detalhes. Tem um Mop também. Um Mop giratório aqui. Tá por R$54,99. Olha só. R$54,99 o Mop, minha gente. Tá por R$54,99. Tchau. Tchau. Obrigado.